Música Questão número 12 Uma das vantagens dos carros hídricos é que são mais econômicos do que os carros movidos a combustão Um desses carros, numa viagem de ida e volta de São Luís a Miranda do Norte, fez na ida 18 km por litro Na volta, parte do sistema hídrico não funcionou e o carro fez 8 km por litro Sabendo que o consumo total de combustível na viagem foi de 26 litros, qual a distância entre as duas cidades? Bom, o objetivo da questão é descobrir qual é a distância entre a cidade de São Luís e a cidade de Miranda do Norte Então eu vou representar isso aqui por D Para que a gente descubra essa distância, foi dada algumas informações importantes Diz que na ida o automóvel está percorrendo 18 km a cada 1 litro de combustível gasto E na volta ele está percorrendo 8 km a cada 1 litro de combustível gasto O problema não nos dá o total de litros que foram gastos na ida Mas podemos chamar de X Então na ida o automóvel gastou X litros Da mesma forma na volta ele também não nos informa Então vamos chamar de Y Outra informação importante que o problema nos dá É que o total de litros utilizados na ida e na volta é 26 Como o total de litros na ida é X e na volta é Y Isso quer dizer que X mais Y é igual a 26 Vou representar isso aqui X mais Y é igual a 26 Temos aqui uma equação 1 Bom, você há de concordar comigo o seguinte Que a distância na ida pode ser representada pelo produto do total de km Percorrido com 1 litro de combustível Vezes o total de litros gastos na volta Da mesma forma podemos pensar na distância na volta O total de km percorridos com 1 litro vezes o total de litros Concluímos com isso Claro que a distância na ida é igual a distância na volta E qual é a distância na ida? É 18X Que é igual a distância na volta Que é 8Y Aqui eu tenho uma segunda equação Que eu vou trazer para cá 18X é igual a 8Y Temos uma equação 1 E aqui uma equação 2 Montamos aqui o nosso sistema de equações Para poder resolver esse sistema Nós vamos usar o método da substituição Vou pegar aqui a equação 1 Essa primeira equação X mais Y Que é igual a 26 E vou isolar uma das incógnitas No caso eu vou isolar o X X vai ser igual a 26 menos Y Temos aqui uma terceira equação O valor de X é 26 menos Y Vamos agora substituir a equação 3 Na equação 2 Vou pegar aqui a equação 3 18X é igual a 8Y E vou substituir o valor de X por 26 menos Y Logo aqui teremos 18 Vezes X que é 26 menos Y Que é igual a 8Y Trazendo para cá Vou usar a propriedade distributiva aqui 18 vezes 26 vai dar 468 Menos 18 vezes Y 18Y Que é igual a 8Y 18Y é semelhante a 8Y Vou jogar lá para o outro lado Vai ficar 468 igual a 8Y Mais 18Y Fazendo aquela operação Nós vamos ficar aqui 8Y mais 18Y 26Y Como eu quero o valor do Y Vou trazer o 26 para cá Vamos ficar com 468 Dividido por 26 Que é igual a Y O valor desse Y vai ser 18 Já sabemos o valor do Y Para descobrir o total de quilômetros De São Luís a Miranda do Norte Nós vamos simplesmente calcular a distância na volta Porque a distância na volta é igual a distância na ida Que é igual a distância de São Luís até Miranda do Norte E a distância na volta é 8 vezes Y Fazendo esse produto aí A distância na volta é igual a 8 vezes 18 Logo essa distância aqui é 144 quilômetros Com isso concluímos que a distância na volta Que é igual a distância de São Luís a Miranda do Norte É igual a 144 quilômetros A alternativa é a letra D Tá aí mais uma questão resolvida Inscreva-se em nosso canal E não perca as próximas resoluções Tchau Até a próxima Valeu